Olá, boa noite, estamos começando outro Curta TVE. Hoje nós vamos exibir um curta-metragem de Bento Gonçalves. Trata-se do curta Henrique Paccianot, rodado em Bento Gonçalves em 2011 por Fernando Menegate. Esse curta-metragem é documental. Vamos a ele então, Henrique Paccianot. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim é muito orgulho, porque não é todo mundo que consegue chegar nessa data com saúde e ter uma história linda dessas para contar. Uma pessoa do 11 de 11 de 1911, com uma história fantástica. Pelo 100 anos que ela tem, ela não agrega o valor material, e sim o emocional, o espiritual. Minha mãe veio da Itália, morava em Tiesa, era uma província da região de Udine, no norte da Itália. Eles viviam razoavelmente bem, tinham uma terra de tamanho considerável lá para eles. Nós tinha casa, tinha terra, nós estávamos bem colocados. Eu acho que eles já estavam se preparando para a guerra. Mas aí quando chegou a guerra, eles perderam tudo. É uma página negra porque a nação Itália viu o próprio povo costretto a, por seis dias de pobreza, costretto a demigrar, para procurar uma fortuna altrove. Ficaram dependendo da ração que o governo mandava. Esse é o quadro do meu avô e da minha avó, o Nono Sante Pazianotti, Elisabetta Gaiotti Pazianotti. Ele participou de várias revoltas também. Era como meu pai, que era, que ele me achou. Foi convocado para a guerra, ele e os amigos. E ele já estava cansado, já tinha vivido essas situações. Ai, chamava-te aqui, não adianta a cara dele. A base do Cristo é o Santo Esposo. Ele, eles vieram embora. Os italianos que vieram aqui por cento anos, por tanto tempo, eles ajudaram a crescer, mandando as suas remessas em Itália, porque esperavam de voltar ao seu país e continuar a vida ali com seus parentes. Na época, o mais conhecido na América era a Argentina. Meu avô foi para lá também com os amigos dele. Quando a guerra acabou, em 18, eles acharam que dava até para voltar. Eu estava bem na Argentina, mas ele voltou para a cara de nós, eles deixavam a sorrinha, né? Nesse tempo ali, eles queriam ficar lá, só que era difícil para ele. Eles tinham que ficar sempre escondidos. Eles descobriram que tinha um túmulo vazio no cemitério. Então, eles ficavam de dia escondidos. Era um sacrifício enorme para ele ficar escondido dentro daqueles túmulos lá. Eles podiam levar comida sem suspeitarem de nada dentro dos massinhos de flores. Ninguém falava nada, né? Chegavam lá, botavam ali em cima. E eles, disfarçadamente, eles pegavam. E depois, eles começaram a perceber que eles estavam correndo risco, que daqui a pouco eles iam ser descobertos. Porque na época ali do Mussolini, eles eram muito ruins, a mãe sempre conta. Mussolini era um governo. Falava em gramática, em italiano, e eles falavam na guarda, porque a gente não fazia a casa. Parla sempre com o sustentador. E minha avó também, que imagina desertor de guerra. Um desertor de guerra era preso e condenado. Vinceremo e vinceremo e vinceremo. Ogni volta peggio qua. Non posso sopportare tutto il giorno, nascosta nelle tombe. Santo Dio, non riesco a vedere un futuro qui. Esattamente, non abbiamo futuro, non siamo più uomini. Perché per l'Italia siamo morti. Sì, morti, vivi. E che durante la giornata si asraiano nelle tombe. Vedi notti, a piedi delle strade. Porco cane, che cosa facciamo adesso? E facciamo presto, Mussolini vuole la nostra pelle. Mussolini, se merita un calcio nel culo. Sì, e se potesse io, Aldo D'Alpino, sarei prima d'Agua. Non vedo altre soluzioni. E tornare da dove siamo venuti? L'America? Sì, l'America. Mas fatti, pela tua família, per prima cosa andiamo, poi sistemo le cose. Que eram de volta pra Argentina. Nessa segunda vez que ele foi pra Argentina, a mia avó ficou esperando o meu... e ficou grávida. Ela deu o nome pro filho que nasceu de Américo. Américo! Américo! Che faì? Non è per quando viene stare in strada. Filho, andiamo a casa in fretta. Non importa, mamma, che andiamo. E anche voi... un'immagine al marido che stava in America e che era julgava che stava salvo, sem guerras, a perdere di lungo da famiglia, ma sicuro. Nesse meio tempo, o Guido Duvina já estava no Brasil e era una persona, una persona ben empreendedora, foi colocar il frigorifero in cotiporano. Non sapete quello che stai a perdere? Questa è una bella, rica terra. E ele sabia che c'era italiani con capacità in Argentina. E ele fuori per lì. Qua non è futuro per voi? Argentina! Argentina non. Brasile. Questo sì. Nostro Brasile. O Guido Duvina disse eu vou escrever uma carta, vou escrever cartas pra nona. Então assim, eu conheço uma pessoa que é muito querida pra ti, eu vou pagar passagem pra vocês, vocês vêm pro Brasil e vocês vão se encontrar com essa pessoa. A família não queria que ela viesse e ela disse que não, que ela vinha porque ela queria... ela não via um futuro pros filhos que ela tinha. Eles iam num navio Mafalda. O Guido Duvina, ele soube mais ou menos que esse navio, ele já era um navio velho, um navio antigo. Tanto é que quando ele veio pro Brasil, ele naufragou na costa brasileira e morreram 300 pessoas. Eles vieram no outro navio, era o navio Duca de L'Eabruti. Quando eles chegaram no Rio, a mãe fala que eles foram pra ilha dos imigrantes, que eu não sei bem hoje o que que seria. Depois, eles chegaram até Porto Alegre. em Porto Alegre, eles vieram de trem e até Bento. todo imigrante que chegasse, o Takini e o Galassi, né, eram médicos que eles se estabeleceram aqui em Bento e eles cuidavam das pessoas aqui. ele gostava das crianças, ele comprava sempre doce e dava pra nós, mas ele nunca queria cometer. Era muito boa, mas eu. já estava tudo planejado e ele feliz da vida porque trazer a família para o Brasil, ele imaginou que jamais ele iria trazer a família dele. Ele já tinha considerado como perdido. o que foi? É tudo bem com o viagem. De pouco não somos mortos. Por que Deus, como é assim? Graças a Deus, mas se fosse com a nave que era para vir, seríamos todos mortos. Porque não apenas chegamos no Brasil, nós sabíamos que há uma fragação. Mas como fazemos agora? Que não há uns cargos, pouco e niente de elétricidade. Que importa, mãe? Niente vale a ver as coisas, se não chegamos mais em paz. Sim, é verdade. Somos a pé de nua e ao puro. Mas que agora estamos em paz. Depois temos tudo o que serve. Caça, mito. Tivo e lavoro. Troco o lavoro. A Rica é uma pessoa importante. A Rica é uma pessoa a ser estudada, sempre digo, né? Uma pessoa alegre e faceira, até hoje os 100 anos. Pô, vada, tu não acredita quem que eu passei isso, não? Claro, obrigado. Esta obra é dedicada aos 100 anos de Henrique Pazianot, e a todos aqueles que com coragem e esperança partiram rumo ao novo mundo, em busca de uma vida melhor e mais digna. A Rica é uma pessoa que está em paz. A Rica é uma pessoa que está em paz. A Rica é uma pessoa que está em paz. idi, amanhã tidak油, não é? A jewels que está em paz, sair ao самого lacuna, no norte ayzado está descolado, no norte aantica. here are Pharae, a rose bADE, You can imagine building the down the hill in the you. Tep?!" Estamos de volta com o Curta TVE. A gente acabou de assistir ao curta-metragem Henrique Apaziano, um curta-metragem realizado em Bento Gonçalves. E agora a gente recebe o diretor Fernando Menegate e o ator Fábio Vergani. Sejam bem-vindos aqui ao Curta TVE. Fernando, Fábio, prazer. Sentem, por favor. Então, em primeiro lugar, vou começar contigo, Fernando, que é o idealizador do projeto. Eu sei que esse tipo de filme, o principal, é descobrir o personagem. Então, como é que tu descobrisse essa personagem, a Henrique Apaziano? Na verdade, a história é bem dinâmica, porque o que acontece? Eu estava, certa vez, numa lancheirinha em Bento Gonçalves, então eu vi um jornalista conhecido lá da cidade, ele falar sobre ela e dizer sobre os 100 anos do aniversário dela, que ele ia ter que comparecer. Então, eu já captei aquilo no ar, né? Foi uma coisa conhecida na cidade, os 100 anos dessa senhora. E aí, então, eu captei no ar aquela história e pedi por que não, né? De investir, ir atrás e fazer o filme. Então, certo dia, eu peguei o contato dela com ele e começamos a fazer os preparativos para a pré-produção do documentário. Bom, e aí, a partir daí, tu fizesse uma ampla pesquisa histórica, imagina, até para achar todas essas imagens que são maravilhosas. Como é que foi essa pesquisa? Na verdade, foram uns três ou quatro meses de pesquisas, né? Incluindo a família junto, era muito complicado, porque tinha que chegar lá, a senhora já tinha quase 100 anos, há uns 10 ou 15 anos atrás, ela já falava mais sobre as histórias, agora já não tanto, né? Porque ela tinha colapsos, bastante colapsos de memória. Então, toda vez que a gente ia visitar ela, geralmente era todo final de semana, a gente ia lá e visitava ela, porque era o tempo que a família tinha, né? E a gente sempre tinha que se apresentar de novo para ela. Era complicado. Só isso já dava um filme. Já dava um filme. Então, ah, se lembra de mim e tal, esse tipo de coisa, já era complicado. Mas tudo bem, então, ao passar do tempo, ela foi, né, pegando o espírito da coisa. Então, a gente mexeu lá no baú da família, eles cederam os arquivos, fotos, imagens, tudo que tinha disponível, eles tinham, eram muito ricos em detalhes. Em datas, né? Quando aconteceu, quando eles emigraram, a família, inclusive, ela, eles tinham fotos da casa, eles têm um vídeo que eles fizeram, que foram para a Itália nos anos 90, fizeram VHS. A casa era o número 11, ou seja, ela é do 11, do 11 de 1911, nascida na casa 11, né? Umas coincidências, assim. Cheio de situações cabalísticas. E a família, pelo visto, reagiu bem, então, a tudo, e colaborou bastante com as filmagens, aí? Sim, eles colaboraram muito, muito pelas filmagens. E até agradeço, assim, profundamente a eles, porque, assim, eles não teria acontecido muita coisa, sabe? Ah, a gente invadiu lá a casa deles, ficamos horas e horas lá gravando, e dias, aí a gente foi no aniversário dela, sabe? Eles disponibilizaram todo o aparato para que a gente conseguisse fazer um bom documentário. E essas imagens históricas que a gente vê, o Mussolini e tudo, como é que tu fizesse essa pesquisa, né? Onde é que tu fosse buscá-las, e como é que foi o acesso a elas mesmo? É, na verdade, a gente fez, primeiramente, uma pesquisa com a própria família, e depois da história que ela viveu, né? Então, depois disso, a gente comprou essas imagens, né? De quem? Da BBC. Porque a BBC, ela viu esse mercado lucrativo, lucrativo, tinha muitas imagens que não usavam, então eles disponibilizam, né, no próprio site deles, e a gente conseguiu comprar deles essas imagens. Então, temos os direitos autorais delas, né, para ser reproduzido, e fomos encaixando conforme a história, conforme o que ela dizia, né? Porque, realmente, um filme sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, sem as imagens, não ficaria, né, tão bom, né? E até para contextualizar toda a história, né? Isso, isso. Bom, Fábio, e tu fizesse a parte da ficcionalização da coisa, né? Da dramatização. Exatamente. Como é que foi compor esse teu personagem, que é o pai da Enrica? É o pai da Enrica, né? É, o Fernando, a gente tem uma proximidade com a imigração italiana, até pela região, né? Então, o Fernando fez o teste num sábado lá, e já explicou no dia o que seria o personagem, no caso, se eu passasse para o Curta, né? E aí, a gente foi estudando um pouco a história e tudo mais. É uma coisa muito legal para nós, que estamos de lá poder representar um filme dos nossos antepassados, porque eu também tenho familiares ainda com, perto dessa idade aí, que também vieram da Itália e tudo mais, né? E a gente teve uma coisa bem interessante, o Fernando falou já, a possibilidade de ir conhecer a família, né? A gente conheceu a Enrica no final de semana das gravações lá, eles disponibilizaram fotos do casal, o Santi Passianotti e a mãe dela, né? Que vieram da Itália. Então, assim, para poder mergulhar mais no diverso, né? E sentir o personagem no dia das gravações. Então, foi bem interessante, foi bem gratificante fazer isso aí. E conhecer ela, porque ela era iluminada, assim, ela era muito querida mesmo, muito legal poder compartilhar isso com ela. Ela chegou a ver o filme pronto? Chegou, ela foi na estreia, a gente ajudou. Aonde foi a estreia? Foi em Bento Gonçalves, na Casa das Artes de Bento. Isso. Cabem mais ou menos umas 130, 140 pessoas. Então, tiveram mais de 300, sabe? Super lotou a casa, não tinha espaço para ninguém. Tudo bem no chão. E ela assistiu, adorou, assim. A gente fez um mega evento, porque começou... A gente buscou o pessoal que fez a trilha sonora para o filme também, eles tocaram lá. A gente exibiu... Ah, teve música ao vivo? Isso, teve música ao vivo. Inclusive, o menininho que aparece tocando o violão, ele fez um show à parte dele, então foi bem divertido lá. Quando foi isso? Foi o ano, esse ano, em dia 16 de março desse ano, a estreia do filme. E, Fábio, tu és ator também de teatro, lembrando, é isso? Sou, teatro. E não, em Caxias. Ah, em Caxias, tá. Em Caxias, isso, faço teatro. Me apresentei agora, no último final de semana de... Agora, faz 15 dias me apresentei, sexta, sábado e domingo, na Tangente Atranda, né, que é uma casa de teatro lá de Caxias. E tenho novos projetos aí para o ano que vem também. E curta se você já fizesse alguns, hein? Já, já fiz mais um e... É, já fiz mais dois, na verdade. E vocês estão com um novo projeto, hein, Gatilhada, é isso? Isso, a gente tem um novo projeto. Inclusive, eu acho que é interessante a gente contar isso aqui. Nós, lá na Serra, a gente está montando o Cinema da Serra, né? Que é um grupo ligado à produtora, né? A sete filmes, que a gente reúne vários artistas, produtoras, de lá. Não somente de lá, mas acho que a ideia nasceu ali. Então, teatros, técnicos, audiovisuais, né? Para a gente conseguir captar a verba, públicas e privadas, para viabilizar os projetos. Então, esse nosso novo, nova produção, né? Isso. É um curta. Ele se chama Parasitas do Lodo, né? Baseado numa história real. Então... Que história real é essa agora? Agora a curiosidade bateu, né? Eu vou contar um pouco por cima, né? Foi um caso que aconteceu numa comunidade do sul do país, que o que acontece... Era um esquema, mais ou menos, como se fosse uma máfia, né? Era um juiz da Vara Trabalhista, que contratou alguns criminosos para eles convencerem a comunidade a cometerem automutilação para conseguir indenizações trabalhistas. Então, todo mundo tirava em cima, né? E isso aconteceu. O caso tem julgamento ainda. Foi em 2008. Então, eu acho que o cinema também tem esse lado, né? Tem que... Denunciar. Denunciar. De denunciar também. De denunciar também. Ele não tem... Não é obrigado a isso, mas eu acho que é uma parte nobre, assim, que tem que ser feita, né? Pois é. Agora eu vejo, assim, o pessoal que todo que já esteve aqui no Curta TVE e tudo, fala bastante de fazer o filme. Agora, como é que é ver filme lá na Serra? Como é que são os cinemas em Bento, em Caxias e tal? E que filmes chegam lá? Afinal, chega tudo que tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, ou chega só uma parte da cinematografia mundial? Vocês têm acesso a tudo ou como é que é? Tem que descer? Sim. Bom, eu vou falar por Bento depois. Ele fala por Caxias. Em Bento Gonçalves, nós temos dois cinemas. Então, um cinema passa mais blockbusters, assim, americanos e coisas mais lucrativas. O outro cinema, ele varia, ele passa filmes mais lucrativos como filmes mais de arte, como chamam, né? Então, nesse cinema, a gente tem mais acesso, né? Tá, óbvio, tem locadoras, tem vários pontos, mas ainda deixa muito a desejar, sabe? E não tem cineclubes em Bento ou em Caxias também? Caxias, nós temos quatro cinemas em Caxias. Tem dois grandes, né, de redes grandes, que passa bastante coisa aí do que vem do mundo afora, assim. E tem mais dois que vem de uma universidade. Um é público, né, que é do Ordovaz, que é da prefeitura. Esse passa filmes mais, assim, que não chega muito nas salas de cinema, né? Seria um cinema mais alternativo. Mais alternativo, mais inteligente, eu acredito, também. E eles dão oportunidade também pra obras da região. Mas, assim, a gente tá bem servido lá em Caxias de cinema, assim. Tem uma estrutura boa, estrutura 3D já também. São várias salas bem amplas. Mudou um pouquinho a realidade do cinema lá. E pra exibir o curta-metragem, como é que é? Porque tu exibisse o teu, né? Normalmente é fácil conseguir um espaço pra exibição de curtas? Em Bento Gonçalves ou na Serra? Não, na Serra de um modo geral, já que a gente tá entre Bento e Caxias aqui. Não, não é tão difícil, assim, conseguir um espaço. A única coisa é que tu tem que conversar, tem que falar, porque, de certa forma, pelo menos em Bento, tá sendo muito recente isso, sabe? O cinema, né? Acho que Caxias já tem um pouco mais de tradição. Até porque Caxias já tem algumas leis de incentivo a esse tipo de produção. Então, facilitou bastante. O Ordovaz, em si, é um local bem interessante pra isso, assim. Lá tem várias oportunidades. Tem também teatro, dança. E o cinema é bem receptivo pra esse tipo de coisa lá. É, a gente tem a Casa das Artes lá, né? Que disponibiliza espaço, tem o cinema. E tu pode fazer. E tu já pensou em escrever algum curta teu pra festivais e tal, que é uma maneira de também fazê-lo circular? Tu já escreveu, por exemplo, o Henrica? Sim, a gente já escreveu. Inclusive, recentemente, ele ganhou duas menções honrosas, né? Na Itália. Ah, que legal. Um festival em Roma e o outro em Florença, né? E foi homenageado também no festival em Brasília, que era um festival de cinema sobre imigração. E agora ele participa de alguns estudos acadêmicos na Escola de Cinema Italiano do Uruguai também. Que eu tive a felicidade de entregar pessoalmente pra pessoa lá. Então... E tem outros, né? Que foram realizados, por exemplo, o curta não antes das eleições. Foi realizado no inverno desse ano. Então, agora ele começa aí pros festivais também. Provavelmente a gente vai ter notícias aí ao decorrer de 2013. E esse novo curta que a gente vai gravar em janeiro, né? Que promete ser muita coisa. E a tua produtora, sete filmes, ela se dedica apenas ao cinema? Ou ela tá voltada também à publicidade? Porque isso, normalmente, é o que ocorre com as produtoras, né? É, pois é. O nosso foco maior, claro, é o cinema. Mas, sim, a gente também faz publicidade. E, dentre outras coisas, do ramo audiovisual, né? Trabalhos pra empresas institucionais. Mas o nosso foco é cinema, não que a gente não faça o restante das produções. E, Fábio, em relação a teatro, tu tem algum outro projeto também? Tem, tem. Tem o... A gente vai começar a ensaiar agora em fevereiro. É uma peça que se chama Dona Utilha. Dona Utilha lamenta muito. Direção de Raulino Prece, lá de Caxias do Sul, que é um diretor e ator bem conhecido na cidade, bem conceituado. Então, a gente começa a ensaiar agora em fevereiro. Previsão de Estreia em Junho. Eu não tenho datas ainda, mas é em junho que a gente vai estrear ele. Esse é um projeto na área do teatro, né? E depois eu tenho o curto do Fernando e mais um outro que eu vou gravar, que eu não sei nem o nome, porque essa é a magia desse curta, que vai ser um mistério. A gente vai receber as cenas nos dias de gravar e tal. E direção da Maria do Horto, que é uma atriz lá da cidade de Caxias também. E mais um clipe também que eu vou gravar ano que vem. Projeto contemplado pelo Financiarte também. Ah, tá. Um curta mistério isso. É, esse é um curta mistério. Eu sei o que eu vou ser assim, mas não tem muitas informações dele. Ela falou que essa vai ser a ideia mesmo. Inclusive, um dos participantes, o resto só vai conhecer no final. É um mistério. É uma coisa que aconteceu, mas não se sabe se é um roubo, se é uma morte, uma coisa assim. Só no final vai ser desvendado. Ah, inclusive a gente tá com a ideia de montar também um seriado, né? A gente vai fazer um piloto de seriado, né? Pra mandar pras emissoras de televisão, principalmente. Pra ver se agrada, né? Uhum. Seriado seria sobre o que daí? Olha, ele é bem... Histórias ficcionais, documentários, o que que seria? Esse seria ficcional, né? Então, mas é uma ficção que retrata muito a serra, né? Digamos assim, é de uma pessoa que sai do interior, bem do interior da serra, e à procura de algo a mais, né? Mas é um curta, digamos, uma minissérie mais de comédia, assim, né? Então, tem os jeitos típicos de se falar, né? O sotaque. Isso, o sotaque italiano. Então, ele vai à procura de formar uma banda, porque ele é jovem, e à procura de um amor, porque lá ele não tem nada, né? Então, acho que é uma coisa que vai ficar muito típico, né? Do personagem. E, Fernando, só pra gente encerrar, tu chegasse a fazer alguma formação de cinema, ou tu aprendesse fazendo, na prática? Como é que foi? Eu estudei três anos e meio de publicidade e propaganda, foi aí que eu comecei, né? A me interessar pelo cinema, né? Hoje, eu estou me formando em gestão comercial, e faço, inclusive, ainda faço cursos, né? De cinema. Pretendo, sim, alguma hora, né? Me formar, ter uma formação de cinema, fazer uma pós em produção audiovisual. Mas, eu vou aprendendo conforme, né? Vamos lidando, e através dos cursos, né? Também. E tu, fizesse alguma formação específica como ator? Não, a minha formação é comercial, nada a ver com a... Mas, eu sempre fiz teatro, né? E estudo numa escola de teatro lá em Caxias, que é, tem gente teatrando. Então, e faço várias oficinas, assim, que tem muita oficina lá em Caxias, né? Mas, curso, formação profissional, assim, artes cênicas, nunca fiz. Nunca fiz. Aprendi, estou aprendendo ainda, né? Mesmo fazendo. Teatro, tu tem que sentir lá. Claro, tem que sentir. A emoção, né? Tem que sentir o palco, né? Exatamente. Tá certo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu vou só pedir agora que o Fernando ajude, que agora é um baita, um cartaz da filme. O Milton está trazendo ali. Trouxe um presente aqui pra vocês. Praticamente um outdoor aqui no nosso cenário. Mas... Colocá-lo aqui. Agora, a gente vai colocar aqui, mas eu vou... Acho que tem que prender no outro lado também. Eu vou entregar um menor pra vocês, pra ficar aqui. Aham, olha. Ficou aqui a dona Henrica, bem bonitinha. Tá certo, então. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer em você. Fábio Vergani, Fernando Menino. Fernando Menegatti. E o Curta TVE vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com outro filme pra vocês. Uma boa noite a todos e até lá. Música Legenda por Sônia Ruberti